Música Então olha só pessoal, o que vamos precisar para fazer o nosso porquinho, né? O nosso porquinho para decorar o jardim aí Então, no outro vídeo ficou escuro, vocês me perdoem Mas agora dá para ficar mais claro e você entender Porque o outro vídeo gravava mais à noite Entendeu? Então está aqui Eu potei 250 de areia E 250 de cimento e cola Um copo de cada, certo? De água Água também, ó Vai aos poucos E vamos fazer a massa Para fazer Os porquinhos Então olha só pessoal Está aqui a massa pronta Vamos pegar aqui um pedaço dela, né? E um papelão Vamos fazer uma coxinha Afinando aqui Alisando Deixando o gordinho atrás Nesse porquinho eu não fiz rabo não Mas quem quiser fazer Fica à vontade, viu? É bem rapidinho esse vídeo Aí você vai pegar Um papelão Outro pedaço de papelão, ó Para deixar eles assim Pronto Eles ficam assim, ó A massa fica boa, fica firme, né? Então Com eles pronto Vamos começar A fazer o que? Ó Já tem esse aqui pronto Vamos começar A modelar Vamos olhar É aqui Molhei, ó A orelha Ó Prende bem aqui Para unir, né? Para deixar bem unido Ó Sempre passando água, pessoal O importante é que passe água também Porque por mais que a gente mexa A massa para lá Sacuda para cá Mas tem que mexer Tem que usar água, aliás Porque de vez em quando Ela dá uma rachadinha, sabe? Aí temos que Molhar Ó Aí para cá Vai alisando Aí Vamos amolecer Um pouquinho Dessa massa aqui, ó Aí vamos Trabalhar Aqui a frente Já As orelhinhas Do nosso Ratinho O porquinho Não sei Aí vai Vai indo Só assim, ó Espera 24 horas para secar Aí eu tenho Aí eu tenho Essa esteca Aqui, ó Que eu ganhei Aí eu vou aqui A profunda aqui A parte da orelha Fica assim, ó Ficou bem legal, né? Aí vocês vão pintar Na cor que vocês desejarem Certo? Espera por 24 horas para secar Pessoal Viu? A peça Aí depois de seco Vocês pintam Da forma que vocês queiram E tá aí o seu ratinho Ou o seu porquinho Como queiram chamar Já pronto Viu? Aqui é mais uma opção Para vocês Decorar aí O jardim De vocês Eu vou mostrar Ele pronto Como fica Olha só pessoal Montei aqui Nesse jardinzinho Olha como fica lindo Minhas plantinhas Estão feias Mas vocês podem melhorar Dar uma melhorada aí Então essa foi a opção Desses porquinhos Ou ratinhos Opçãozinha bem rápida E se vocês gostou Deixe seu like Compartilhe Se inscrevam no canal É muito importante Certo? Deixe seu joinha Comentem Também que é muito importante Certo? E um forte beijo E muito obrigado Por estar comigo até agora Olha só Que lindos Ratinhos Ou porquinhos Da Índia Seja lá como vocês queiram chamar E aí vocês podem colorir Da forma que vocês quiserem Viu? Beijo 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto